Música Hoje a noite, aqui na selva, quem dorme é o leão Então galera, tudo bem com vocês? É o ciclo sem fim que nos guiará Hoje eu estou de leão aqui, para falar de África Para falar da influência dos povos africanos Na nossa língua portuguesa É claro que na última aula vocês leram comigo o conto É um conto de Angola, mas que aborda um tema de Moçambique O texto original é de Moçambique, o Nós Matamos o Cão Tinhoso E aqui no módulo 44 Nós temos a influência dos povos africanos na língua portuguesa Então nós temos aqui um dicionário com palavras E tudo isso aqui vai ser abordado durante a nossa aula ao vivo Que é hoje também Então como vocês podem ver aqui, o Brasil na América do Sul Na África nós temos Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Santo Amé e Príncipe Angola e Moçambique Notem que Angola e Moçambique Angola virado aqui para o Oceano Atlântico Moçambique virado aqui para o Oceano Índico Está vendo? Então Esse capítulo, esse módulo do livro Fala da influência da língua africana na língua portuguesa Certo? Mas Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês A influência De Moçambique, por exemplo Do Brasil, na verdade Em Moçambique Através De um vídeo Desse moço aqui O Marcelino Francisco Então eu não vou Copiar A produção dele E colar no meu vídeo Eu vou colocar o link Para você assistir Então você vai assistir esse meu vídeo E esse vídeo aqui Do Marcelino Que eu vou colocar lá no Google Classroom Beleza? Então você tem que assistir Essa ideia Eu vou terminar agora O meu vídeo tem Meu videozinho tem Dois, três minutos O vídeo do Marcelino Tem dez minutos Então você vai assistir Esse meu vídeo Primeiro E depois o Marcelino O Marcelino Conta As influências Do Brasil Em Moçambique Porque no Capítulo Que nós vamos ler E vamos fazer E vamos fazer Aqui Na apostila Ou no plural É a influência Dos povos africanos Aqui no Brasil Agora No vídeo do Marcelino Que é um moçambicano Vocês vão ver A influência do Brasil Lá em Moçambique Beleza pessoal? Um grande abraço E qualquer dúvida Pergunta nos comentários Acessem o vídeo Do Marcelino Que ele parece ser Um cara muito massa Tá beleza? Um grande abraço E tchau tchau E tchau